O Programa Comunidade é um programa que respeita todas as pessoas, todas as orientações que cada um deve ter, mas nós também defendemos o direito à religião, o direito à manifestação da fé, o direito de sermos honestos e de combater a hipocrisia, a demagogia. Nós defendemos esse direito. O direito das pessoas honradas, dos patriotas, de quem ama a Deus e a família. E para defender esse pessoal, nós vamos trazer algumas imagens fortes. Porque chamar Jesus, o Filho de Deus, de gay, alguns aceitam. Chamar Maria, a Mãe de Jesus, de prostituta, pode. Colocar o crucifixo, que é um símbolo cristão, em lugares inapropriados. Também vai fazer todo tipo de sátira e satanizar as religiosidades. Agora, quando o Presidente da República fala palavrão, choca o povo. Nossos valores estão invertidos, né? Esse pessoal aí da turma do mimimi. Essa conta vocês não vão acertar aqui na Terra, porque não existe lei nessa Terra que possa punir a gravidade do que vocês estão fazendo e fizeram com o nosso país. A falta de respeito às religiões, aos crentes, aos católicos. Não existe pena para punir isso. Mesmo porque um segmento da imprensa também parece que apoia e gosta disso. Agora, fica aqui registrado que, enquanto houver patriotas nesse país, pessoas que amam a família, pessoas que amam as coisas sagradas, nós iremos lutar, iremos combater tudo isso. Essa é a mensagem do dia. Que Deus te abençoe e te ilumine. E que os palavrões do Presidente da República sejam a manifestação de nossa insatisfação com aquilo que não aceitamos nesse Brasil. O Presidente me representa. Talvez eu usaria palavrões piores. Ele foi até educado. Bom dia.